Em nome de Marcelo Mabim, só nos promoções e eventos Isso é João do Fijê De segunda a sexta, escorro da escola, sábado e domingo, salto De segunda a sexta, escorro da escola, sábado e domingo, salto, pipi, jogo, bola Dança, potranca, dança com a emoção, sou João do Piseiro da nova geração Dança, potranca, dança com a emoção, sou João do Piseiro da nova geração Vim, vim GD Divulgações Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção Hoje eu vou pegar o filé do popozão Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção E hoje eu vou pegar o filé do popozão Dança, potranca, dança com a emoção, sou João do Piseiro da nova geração Dança, potranca, dança com a emoção, sou João do Piseiro da nova geração Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção Hoje eu vou pegar o filé do popozão Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção Hoje eu vou pegar o filé do popozão Vim, vim Fazendo amor com a novinha, ela pediu pra ir com tudo Falou pra não ter medo que gostar de homem bruto Direto da sacanagem, viajando pro outro jeito Dava pro chão de cabelo, ela morrendo de prazer Fazendo amor com a novinha, ela pediu pra ir com tudo Falou pra não ter medo que gostar de homem bruto Direto da sacanagem, viajando pro outro jeito Dava pro chão de cabelo, ela morrendo de prazer Ô, diz aí, novinha, o que cê tem pra me dizer? Alô, Marcelo Marabim! Fazendo amor com a novinha, ela pediu pra ir com tudo Falou pra não ter medo que gostar de homem bruto Direto da sacanagem, viajando pro outro jeito Dava pro chão de cabelo, ela morrendo de prazer Fazendo amor com a novinha, ela pediu pra ir com tudo Falou pra não ter medo que gostar de homem bruto Direto da sacanagem, viajando pro outro jeito Dava pro chão de cabelo, ela morrendo de prazer Ô diz aí novinho, o que cê tem pra me dizer? Bota, bota com vontade e gosto quando me machuca Bota, bota com vontade e gosto quando me machuca Achei que é mais justo, viu? Bota, bota com vontade e gosto quando me machuca O WhatsApp da bombada, mulherada já me chama Chegou segunda-feira, vou me emendar na cama Enfocar uma rapariga, tacar fogo em cabaré Já faz mais de 15 dias, já deixei minha mulher O WhatsApp da bombada, mulherada já me chama Chegou segunda-feira, vou me emendar na cama Enfocar uma rapariga, tacar fogo em cabaré Já faz mais de 15 dias, já deixei minha mulher Vem, vem, vem pra rupizeiro Vem pra chaca de papé que hoje vai ser de manteiga Chega, chega, vem pro cabaré Faz mais de 15 dias, já deixei minha mulher Chega, chega, vem pra rupizeiro Vem pra chaca de papé que hoje vai ser de manteiga Chega, chega, vem pro cabaré Faz mais de 15 dias, já deixei minha mulher Vem pujando, piseiro GD Divulgações O WhatsApp da bombada, mulherada já me chama Chega segunda-feira, vou me emendar na cama Enfocar uma rapariga, tacar fogo em cabaré Já faz mais de 15 dias, já deixei minha mulher O WhatsApp da bombada, mulherada já me chama Chega segunda-feira, vou me emendar na cama Enfocar uma rapariga, vou de cabaré Faz mais de 15 dias, já deixei minha mulher Chega, chega, vem pra rupizeiro Vem pra chaca de papé que hoje vai ser de manteiga Chega, chega, vem pro cabaré Faz mais de 15 dias, já deixei minha mulher Chega, chega, vem pra rupizeiro Vem pra chaca de papé que hoje vai ser de manteiga Chega, chega, vem pro cabaré Faz mais de 15 dias, já deixei minha mulher Olha o Marcelo Mabim Meu parceiro Cissão Só nos promoções e eventos Bora pra cima papai Em nome de Marcelo Mabim Só nos promoções e eventos Essa navia é muito louca Gosta de correr perigo Tem um macho esproto Que se paga de bandido Lá no meio do povão Ela gosta de pressionar Tá aí o Conmas Que não para de olhar Essa navia é muito louca Gosta de correr perigo Tem um macho esproto Que se paga de botar No meio do povão Ela gosta de pressionar Tá aí o Conmas Que não para de olhar Passageando, passageando Tá se achando o meu machão, né? Só esqueci de tomar corda da poupada Só esqueci de tomar corda da poupada Não, 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 não Você me bate no cidade, tirando onda de machão Ela tá liberando, tá pumbada Traz do paredão, quando abaixa o valor E ela fica preparada, quando aumenta O álbum é salapada, tá rachando Isso é João do Piseiro Essa novia é muito louca, gosta de correr perigo Tem um macho escroto que se paga de bandido Lá no meio do povão, ela gosta de pressionar Tá aí um cordo, mas que não para de olhar Tá se achando o meu machão, né? Tá se achando o meu machão, né? Só esqueci de tomar corda da poupada Não, 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 não Só esqueci de tomar corda da poupada Não, 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 não É igual a curiosidade, tirando onda de machão Ela tá liberando, tá pumbada Traz do paredão, quando abaixa o valor E ela fica preparada, quando aumenta O álbum é salapada, tá rachando Vem, vem, vem Vem com o João do Piseiro Pegando a primeira do dia A onda bateu, lembrei daquela rogia Ela quer pular aqui em cima Que quer pra caralho, se manda a minha p*** Sei que essa puta é treinada Se eu ligar agora, ela brota aqui em casa Tô lá em dividir quatro horas De manhãzinha ela quer me dar as p*** Ela rebola demais Então senta pro pai Então senta pro pai Ela rebola demais Então senta pro pai Então senta pro pai Ela rebola demais Então senta pro pai Então senta pro pai Ela rebola demais Então senta pro pai Então senta pro pai Vem Isso é João do Piseiro Alô Marcelo Mavi, alô Solos Promoções e Eventos GD Divulgações Pegando a primeira do dia, a onda bateu, lembrei daquela orgia Ela quer pular aqui em cima, fica pra caralho, te manda meu c*** Sei que essa puta é treinada, se eu ligar agora ela brota aqui em casa Tô online em 24 horas, de manhãzinha ela quer me dar c*** Ela rebola demais, torcida pro pai, torcida pro pai Ela rebola demais, torcida pro pai, torcida pro pai Ela rebola demais, torcida pro pai, torcida pro pai É pra tocar no paredão, é pra tocar no paredão Vem! Em nome de Marcelo Mavi! Só nos promoções de evento Alô Cid, alô Cid, ô! Quer ficar sem sem amor? Vem pra cá sem sentiment Quer ficar sem sem amor? Vem pra cá sem sentiment Aqui bebê é certo, siga, mas eu só lamento Aqui bebê é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Bota, bota aqui, bota, 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 b Sem sentimentos Vem pra cá Sem sentimentos Aqui리 wallet é serse tu, sega Mas eu só te lamento Eu sou uma botada, ela tem uma botada Eu sou uma botada, ela não viu Eu sou uma botada, ela não viu Eu sou uma botada na notícia Eu sou uma botada, ela não viu Uma botada Eu sou uma botada, ela não viu Uma botada Vem pro João, vem pro João João do Piseiro Vem pro João, vem pro João Vem pro João, vem pro João João do Piseiro Você gosta de coisa errada, é piranha, é da puta Você gosta de coisa errada, é piranha, é da puta Você gosta de coisa errada, é piranha, é da puta GD Divulgações Ela gosta de brincar com o sentimento dos outros Ela gosta de brincar com o sentimento dos outros Mas piranha não se ilude com minha cara de boca Esse mano do meu boneco Tu vai, senta, 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 senta gostoso Senta, 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 senta gostoso Se manda o meu boneco, tu vai sentar gostoso Se manda o meu boneco, tu vai sentar gostoso Você gosta de coisa errada, não é piranha, não é essa p***? Temos o circo e o nosso letraio Ela me mandou a foto perguntando se eu gostei Calma aí, coroa, desse jeito me animei Eita, bicha gata, parece que tá grauda Me mandou foto do peito e me mandou foto da bunda E ela me falou, deixa tá assim, ó Tem gostou da foto, tem gostou da foto 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 Vem pro João, vem pro João, João do Piseu Ela me mandou a foto perguntando se eu gostei Calma aí, coroa, desse jeito me animei Eita, bicha gata, parece que tá grauda Me mandou foto do peito e me mandou foto da bunda Me mandou a foto perguntando se eu gostei Calma aí, coroa, desse jeito me animei Eita, bicha gata, parece que tá grauda Me mandou foto do peito e me mandou foto da bunda Tem gostou da foto, tem gostou da foto Tchutchu, tive um sonho com você E como foi teu sonho? Me contar, quero saber Oi, Tchutchu, tive um sonho com você E como foi teu sonho? Me contar, quero saber Só eu e você no salá, vamos brincar de rima Aquele que não souber, vai tirando a roupinha Eu te uso e você me usa Então tira minha blusa Eu te quero até de manhã Vem tirar meu piseu De manhã, de tarde e noitinha Então tira minha sainha Eu ganhei minha tchupinha Vem com o João, vem com o João João, João do Piseu GD Divulgações Oi, Tchutchu, tive um sonho com você E como foi teu sonho? Me contar, quero saber Oi, Tchutchu, tive um sonho com você E como foi teu sonho? Me contar, quero saber Só eu e você no salá, vamos brincar de rima Aquele que não souber, vai tirando a roupinha Eu te uso e você me usa Vem tirar minha blusa Eu te quero até de manhã Vem tirar meu piseu De manhã, de tarde e noitinha Então tira minha sainha Eu ganhei minha tchupinha Me tira, me tira Ai, Tchutchu Alô, salas, promoções e eventos Alô, Marcelo, Mabi Alô, Carlos Cortez Ai, Tchutchu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.